Início aí a luta, beleza galera? Luta patrocinada em Yunkinomaster Carlos Aschi Carlos Aschi e Brandon Deus abençoe todos vocês Vocês são os patrocinadores mais lindos da cena Caralho, respeita FT 25, 200 reais, jockey e banana O que é isso, Alex? Você está querendo ver um pelado? Você está no endereço errado Vixe, essa mulher Quase Essa luta vai ser de peso, hein? Vai ser de peso Pô, ele tenta levar para o canto, ele conseguiu Pô, ele já sabia do save, velho Pô É, Joker vai Joker vai vir insano, velho 200 reais, ele vai vir insano Oh, Risolete, valeu, moço Beleza Me chama amanhã Dá um toque hoje, moço Aí amanhã nossa inversa Beleza, Risolete? Só para mim ver se você conseguiu me salvar o número 1 Tchau Vou Olha a frieza, olha! Olha esse crosser, nossa, o Joker vai vir supremo! O Joker vai vir supremo, vai vir supremo. Tudo que eu tô falando, ele vai vir supremo. Já viu uma base especial desgramada, mas igual essa. Ele pula mesmo em cima da mulher, ele não quer nem saber. Boa! Carlos Aschi e Brendo, valeu pelo apoio pra essa FT acontecer, irmãos. Espero que apreciem a FT, tamo junto. Palavras de um que não mostro. Valeu, mas você é lindo, respeita. Boa noite, Otávio. Tamo junto. Pela marimba, velho. A mulher inventeu o lado. Nossa senhora. Banana vai farofar. Não farofar. Quase deu sorte, velho. Tô falando. Tô falando. Joker vai vir. Joker vai, vai, ele vai fazer, ele vai fazer o jogo, amigo. Ele vai fazer o jogo, amigo. Banana vai ter que ser guerreiro. Salve, Sidema. Tamo junto. Altão junto. Foi ligada na mulher da pizza. O jogo é certinho, joga. Lá, sim. Aham! Eu sei, moço. Se você parar de responder é porque você apagou, eu tô ligado. Você é lindo. Respeita. Lindamente, banana. Só vai ser ruim porque você vai perder o conteúdo. Boa. Valeu, Elton. Tamo junto, Elton. Banana da terra assada? Ah, eu já, eu já, mãe já fez, mas eu não gosto, eu não... Pô, a banana não respeitou não, banana lindamente, amigo. Pene, um dos deuses da segunda parte, na semana que vem. Quase. Respeitou não, amigo. Ih, a mulher sua já tá na água. Essa voadora é, é, é cabulosa. Boa, se ele tivesse esquivado, ele tinha ganhado, velho. O que que a banana fez? Se demanda 98, nós joga. Beleza. Jockey, banana. Valendo 200 reais, galera. Deixe like, muito like mesmo. Malandro. Eu conheço a jogada, Jockey. Banana, banana apanhou, mas se... Se ele tivesse cancelado, banana tinha ganhado. Serguei. Banana lindamente, marcando o seu primeiro ponto, hein? Salve, Rafael Lima. Eu falei de você aqui hoje, moço. Valeu pela presença. Chirinho, me manda o zap de novo. De novo. Anota logo, moço. Lindamente, banana, Jockey pra mim. Bom, eu vou aprender a jogar com essa mulher, né? Na moral, essa mulher é boa. Só que os confirmes dela é que é difícil, mano. Nossa, que visão. Nossa, que visão. É uma visão fora do comum, né? Fora do comum, né? Que lindo, velho, agora! Pua! Jockey, o Coringa. Meili, cabulosa. Dois no placar, meu. Dois no placar. Esse confirm é lindo, mano. Jockey, por que que Meili não funciona contra a cabecinha? Por causa que a cabecinha conhece a frame data da boneca. E ele sabe onde que ela apanha. Ele sabe onde que ela bate. Então fica fácil. E os bonecos tipo Hulk contra Meili no canto é muito ruim. Sete. Se ele enganchar Meili no canto de Ramon, não sai, né? A visão do Péricles? Como assim? Como assim, Mobi? Falei de novo, falei de novo. Por que, Mobi? Falei, moço. Não entendi. Boa! Boa! Mookie Cross, cabuloso. Pegou na cintura dela. Nossa, pegou na cintura. Cabequinha não ganha. Não ganha. Meili com qualquer boneco, não. Dele, não. Ralph. Sete. Ramon. com o mob é uma luta boa para ele eu falei os três bonecos calar que é ruim é claro que não é bom o Yashiro também não é bom mas Ralph 7 Ramon ou a luta é boa para ele ele consegue fazer a luta muito bem eu não sei quem é Périxis não é Mob boa quem é Périxis é Kuno? ele chama Périxis? mentira belo fogo com firme do fofuxo Banana lindamente não se entrega dois no placar Ralph é boa a luta Mob só quando ela derruba Ralph no canto é que é ruim tô falando que a luta é boa não sei velho certeza que a luta é boa moço Diamond já não sei Rafael Lima mandou quatro reais Juninho por favor me fala mal de mim Beleza Deus abençoe você é top respeita Rafael Lima você é top da galáxia e aí e aí e ela o Pedro Maço falou a mob sim esse na mão do cabecinha neutraliza bem Amelie é o que eu tô falando é neutralizar ela é a única chance do neutralizar ela 7 cheio de barra, Meili não tem chance, velho, não tem chance, eu tô falando, não tem, se ele tiver 5 barra, Meili tiver, talvez, 5 barra, não tem chance, velho, 7 cheio de barra, ô, dó de Meili, ô, dó de Meili, Boa, Boa, Banana para o fã, velho, Não precisa de nada, boneco precisa de nada, 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 boneco só precisa desse soco, tá resolvido, precisa de nada boneco, só precisa desse soco, acertou esse soco, acabou, vou pegar uma balinha de gengibre ali, pera aí, rapidão, Rafael mandou 20 reais E aí 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 Rafael! Deus abençoe, moço! Valeu, você é lindo, amigo! Respeita! O que você falou? Deixa eu ver aqui. Vou repetir o Live Pixel. Rafael, Deus abençoe, moço! Você é top! Valeu! Top demais! Boa! 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 Banana lindamente não se entrega. Três no placar. Banana tá jogando muito, viu? Banana tá jogando muito, mano! Boa! 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 Valeu, cofre apelão! Tamo junto, moço! Eu espero com o filme do Koryuya. Eu vou sentar um pouco. Eu cansei de ficar em pé. SDM? SDM é um especial com barra estourada. Com dois botões. Que seja A e B. Ou que seja B e D. É SDM. HSDM é com os quatro botões. Especial de Kim. Especial de Kim. Os especiais que são tela azul, tela vermelha. Todos são HSDM. O de Kim é quatro botões. O de Meily é com dois botões. O de Weep é com dois. O de Kim quatro botões. O de Angel é com C e B. Depende dos bonecos. Quem ganhou a ficha? konntenhas primeiro. Qual o bem os! O que é melhor? Tem. Tem. Aí, é um Desperation Movie. É o significado de SDM, em inglês. É um Desperation Movie. Quer um movimento desesperado? É isso? Mentira! Significa isso? Eu não sabia, e é um que não massa que falei. Eu não sabia. Hum, você sabe inglês? Desgramar. Boa! Eu sem chapéu? De peruca? Não. Boa! Eu cortei meu cabelo pro Dovo. Merda! Boa! Boa! Merid Jockey Suprema. 4 no placar. 5 pra Jockey. 5 pra Jockey. 5 pra Jockey. O que é, bolo de gordura? No Fightcade, marca! Esse bolo de banha, vai jogar! O.B. Muito bom. Oh! Nej. Minha. 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 Olha, velho, que enrasta. Parece que ele rasta e brilha, vocês viram? Não, estou nervoso, não. Uh, cagada! Pegou o golpe só a paz que ele completou ainda, velho. Nossa, e lascada mesmo. Boa! É isso, porco gordo. Nossa, está mudando, não tem jeito. Essa Meili, tem jeito não, mano. Essa mulher é uma praga. Tem jeito não, essa mulher é uma praga. Tem jeito não. Cabulosamente, o Coringa de Meio. Outra, fala de mãe, fala de mãe, você vê o bloco, você leva. Eu mesmo dou banco. Mãe guerreira, criou nós tudo. Cinco filhos, sozinha. Bala dela aí, você vê. Nossa, que voadora certeira, mano. Like, muito like, deixa muito like. Vai, galera, dá mais like. Chega nem 500 likes. Não, a mulher não apanha não, olha lá. Não apanha não, olha lá. Não apanha não. Não apanha, mulher. Mãe? Odó. Fala de mãe, você vê. Quem falar de mãe, eu dou banco em todo mundo. Todo mundo, não estou nem vendo. Não sei o que mãe tem com problema daqui. De chat, de confusão. Boa. 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 Mano, não sei quem é ele, mano. Não sei quem é ele. Boa. Boa, o especial puxou o pé dela Olha isso A mulher é suja A mulher é suja demais Não compensou Uh, passou dentro do CD O CD é poderoso A mulher passou dentro do CD e apanhou Nossa senhora, o que é isso A mulher passou dentro do CD Mas ela apanhou, mas ela passou dentro do CD Uma balinha de gengibre que eu peguei na geladeira Tira o ranço de minha garganta Boa 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 Nossa, foi boa Mais jockey, nossa jockey Olha o pulo do cara, pulou pra não cair no especial mesmo O combo mais básico desse jogo é o de Massman e Athena Pula nas costas, dá 3 soquinhos em pé Um abaixado, diagonal, um C e o murrão dele Porque o sangue de Athena tá aqui Eu não lembrei da música não, eu tô querendo lembrar Banana Banana lindamente não se entrega 4 no placar Respeita, Banana O que o banana fez ali, gente? Para o pulo, perdeu pra perder Soltando Soltando Quem tem a gameplay Yamazaki, lógico Yamazaki Yamazaki A gameplay mais bonita que a de Indy, ó O boneco mais lindo de todas as KOF De todas as KOF que existe É Oswald É o mais bonito E aí O boneco deonde Para o pulo, perdeu pra perder Pega 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 OZOT é o mais... é a gameplay mais linda que existe em todas as KOFs. KOF 14. Eu tinha vontade de fazer uma live de KOF 14, mas eu não tenho KOF 14 com roubar, que legal, acho. Mas na 14 Mob, o traje dele, nossa senhora, aquele óculosinho, e ele mexe com as mãos assim, olha, com esse jeito torto, muito bonito, mano. Nossa, o boneco mais lindo que existe de KOF é o OZOT. Não tem outro. Não, Mob, falando só de beleza, só de beleza. Não de... não de jogabilidade, só de beleza. Ah, Mob me conhece ao ouvido, pergunte a ele se eu uso peruca. Não, Mob é muito gente boa, mano. Eu conversei com ele um tempão. Lanavendo, velho. Nossa, foi lindo demais. Boa, banana. Banana. Marcou do ponto, hein? Cinco pra banana. Coincidão. Ha, ha, ha. Al'Amoubio! Rata, Moon, Fox, Imaturi, Offline, Mob. Nossa, eu acho que mais nunca... Acho que ele não vai esquecer daquele dia, mas nunca, Mob. Eu falei, vamos embora o FT20? Eu falei assim, não, só 10, só o Juninho. Aí na hora que eu ganhei, aí ele, não, vamos embora a revanche, vou mais não. Eu chamei para aí 20, seno 15. Tem, quem tem é cabelo, cabelo tem o vídeo, vídeo... Eu jogando lá na Vena. Mob é muito gente boa, mano, namorada. Banana, lindamente, não se entrega, amigo. Seis no placar, respeita, banana, caralho. Mob é muito gente boa, mano. A hora melhor foi na hora que os caras fez um tanto de trem de comer lá. Aí ficou sentado num lugar lá, ficou eu, Mob, Sabão, No Limites e Osmaíl, Dono da Vena. Aí nós ficou lá conversando e comendo, só coisa gostosa. Carnaçada, nossa, que linda, mano. De todos eles lá, o mais engraçado era o Fígado. Fígado, mano. Nossa, o Fígado é muito engraçado, mano. Muito engraçado mesmo. Fígado é o cara, mano. Ela é muito engraçada. Eu ganhei de rata offline lá na Vena. Na 1, Breno. Pergunta a Mob aí que você veio. Mob tava lá, mano. Boa, Banana. Banana reagindo, mano. R$200,00 AFP. Banana lindamente, amigo. Pergunta a Mob aí. Ele me viu ao vivo. Seu os peruca. Boa, Banana. Boa, Banana. Ele pulou especial. Não. Mob. Mob comia normal. Igual nós todos. Assava a carne. Ele pegava a carne. Igual nós. Comeu. Mob comeu bastante. Foi. Foi o estrogonofe. O estrogonofe eu vi ele comendo. Ele comeu bastante. Tinha frango. O estrogonofe tinha. Um creme lá. No estrogonofe. Com batata. E frango. Esse ele comeu bastante. Agora as outras coisas. Ele comia normal. O estrogonofe eu vi ele com tu. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu? Nossa. A banana. Boa. lindamente banana de ui pra mim foi cabelo mobo que fez você lembra não? você lembra do bolo? eu lembro daquele bolo mobo com o meu bolo minha esposa? não, não sou casado não joker, não tem jeito joker não adianta farofar nele ele não cai no farol muito raramente ele cai no farol galera, brigadão pelos 511 likes valeu olha o prejuízo olha o prejuízo não pode ser nada olha o prejuízo a mulher quase que ganhou round boa uau, o churrasco estava bom os caras compram só carne boa besta era quem nunca me fez banana está com a visão boa olha lindamente banana nossa que hora amigo lindamente banana banana amigo que hora mano banana jogando muito mano parece com banana? eu não parece com ele não não tem nada a ver boa 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 oh banana véi oh banana véi que lindo esse unique banana monstro respeita eu pareço com tanta gente eu não sei com quem eu pareço não eu gostei se todo dia tem uma pessoa para mim parecer eu não sei Amém Opa, nunca, velho. Que linda, amigo. Boa. Boilando a tela toda para conseguir o overhead. Uma banana, velocidade. Que isso, velho. Nossa senhora. Ei, Maurício. Ou a Mulher Suja vai ganhar, velho. Nossa, jogou demais para perder para a Mulher Suja, mano. Nossa, jogou demais, mano. Para perder para a Mulher Suja, mano. Nossa, Joker conseguiu, mano. Lindamente, Joker. Gente, gente. Round 1, fight. Vamos lá. Muita gente! Frente! Muita gente! Por favor! Boa! 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 Mau tú, f receiver! Boa! Lindamente, amigo! Me respeita! Nossa, esse momento... É, Jockey, Monstro, 9 no placar. Tá, Nossa, isso é ele! Que fecate, Mari! O que é isso? A jogada é cantada, velho Nossa, ele esquiva e ela põe Não tem jeito, a jogada é cantada Ele esquiva e ela põe Olha, velho Ele esquiva e ela põe Nossa, muito pouco sangue Amém, meu filho Vai com Deus Pode deixar o portão puxado, viu? Que eu vou guardar minha moto Não tem jeito, não tem jeito No Scoot Jovem? Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Boa. Eu peguei. Eu peguei. E aí É, King Joke é cabuloso Indie Joke é cabuloso, 11 no placar 11 no placar Meu filho É, Sao daqui É, King Joke é cabuloso O que saiu daqui? É, King Joke é cabuloso Tem um com o cabelo dele igualzinho meu, você já viu? É, King Joke é cabuloso 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 Dezesseis anos Eu já mostrei ele aqui pro fogo É, King Joke é cabuloso Tem, Trip movies Aí é ele Round 4, fight! Fala aí, Dolby. Eu vou ler. Escreve de novo, eu vou ler. Banana não se entrega. Nove no placar. Quem vai levar os milhões pra casa? Mobi, lá é a gamba da altura de um prédio. Que que é aquilo, Mobi? Tá doido? Ó, o Juan chegou. Nossa, Juan. Tinha que ser o C contra o Jota. O State Banana é o C contra o Jota excelente. Jogue 13 no placar. Boa. Boa. Boa Instagram Arroba Juninkoff Igual tá no nome do canal do YouTube Chegou agora, Juan Nossa Amanhã você vai trabalhar Arroba Juninkoff O Pacão foi certinho, velho Nossa, deu sorte Nossa, pescadou demais Falta um suco de limão Boa Lindamente Banana, amigo Banana Não mostra, amigo Respeita Oh, meu Deus Eu vou lhe tirar essa camisa Não tô aguentando Por causa desse colarinho dela É muito apertado Ah, tô aguentando essa camisa não Peraí, eu vou lhe tirar Peraí Peraí, eu vou lhe tirar essa camisa Peraí 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 Ah, aquela outra camisa me sufoca por causa do colarinho dela, mano. O colarinho dela fica apertando aqui assim no pescoço. Nossa, ficou mais fresca agora. Lindamente, banana, 11 no placar. Pai de cage? Pai de cage e um cabanã. Tem como não. O emulador é grátis. O emulador... Eles... Eles melhoraram o emulador. Barba! Eu não tenho barba, não? Tem nada aí. Tem nada, não. Se eu fosse deixar crescer, eu deixava crescer sim. Meu, não tem. Tem nada, não. Muito pouquinho mesmo. Bele com firme de melee, o Coringa. Boa. O que quinha agressiva é esse, véi? Tá doido, banana, véi? Nossa senhora. Nossa senhora. Deve viver de outras fontes. Certeza. Mesmo que não tenha anúncio, deve viver de outras fontes. Pai de cage. Doze banana no placar, meu. Banana tá jogando demais. Demais, 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 demais mesmo, banana. Jogando demais, tá doido? Não! Fique! Boa! . 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 Por isso que ele não usa E os bonecos de banana Todos os três bonecos de banana Têm prioridade sobre Yor O Yor é bom contra o Ip Contra Kim é embaçado E luta espelho de Yor pra Yor é ruim Não é bom O infinito, Juan Se banana passar rato, Juan Ele vai jogar contra você, você sabia, né? Mofar ou for, véi? Ui, fez o cross que nem jockey Boa! Banana contra Joker Ele joga melhor do que os outros Contra os outros players, mano Eu não sei o que é Parece que a gameplay dele E de Joker Ele buscou empate, véi Olha pra você ver 13 a 13, véi Que pulo neutro, mentira, o pez de um Que desgrama foi essa, banana, véi? Tá doido, jogou demais, Moba Agora Olha lá, Joker colocou Yori Tá vendo? A luta é ruim Tá vendo? A luta é ruim Olha lá Banana não respeita Viu? Banana não respeita Olha lá Yor, gente A luta é ruim A luta é ruim A luta é ruim Nossa, a mulher surge no infinito Boa Ela não meia que nem um gato Na hora que ela pega no balão Ela pega ela no balão Boa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. moço aquele dia você não respondeu e eu quero ligar para você amanhã amanhã está de boa o Wagner faz isso não eu gosto de ser para caramba amor naquela outra Live mesmo que você apareceu eu fiquei tão ficou tão fiquei tão feliz que você tinha sumido e a BN Wagner lá a BN até BN amanhã trabalha amanhã sábado Boa é Jocker voltando para a partida em eu vou te ligar moço eu quero te ligar você sumiu o Wagner mas ele tava chorando hoje no grupo você acredita porque você tinha ganhado é o seu trabalho é porque você tá trabalhando em dois serviços agora nesse período do ano não é esse período do ano é difícil mesmo valeu EZ tamo junto moço banana cabuloso hein só frente a combina vai que hora que você chega amanhã antes aí que salão eu vou falar com ele eu tô querendo fazer a luta sua e dele mas eu tenho que ligar para você antes e aí e aí e aí e aí o bem banana tá banana tá não não significa nada né ainda mais bem banana tá no nível superior e aí e aí e aí eu vou falar com ele para ele treinar mas o dia que você tiver livre moço vambora fazer a luta eu quero fazer a luta galerinha curtir você jogando o marimba certeira hein marimba certeira mano calibre não ele não arrumou o computador ainda dele não computador dele falta uma placa de uma placa mãe e uma fonte e aí E aí ele tá ficando na rede de recuas ae 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 nae ae 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 Olha, banana peini! O Joker acabou, né? Ele só tem em frente a Admini. Tem que achar essa luta e não subir ela, mano. Vixe, Maria. Se o Banana pular, ele perde. Se ele pular, ele perde. Banana, Brini! 18 pra Banana, velho! 18 pra Banana! Setup? Se você quiser um... Olha o Banana, velho! Setup? Arcades? Tem a BR Arcade Design. Que é o mano Clemilson. Os arcades dele é top da galáxia. Na descrição da live tem o contato dele. Olha isso! Aela, o"- Tô! 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 Ah, Benny disse que ganha de banana. Ai, Benny. Benny é demais, gente. Ixi, essa mulher é uma cruz. Banana de pijama. Banana vestiu o pijama, mano. Sério mesmo. Que que é, Gil? Tá vendo aí, Dutra? Banana tá jogando muito hoje, mano. Olha! Essa jogada é... Boa! E a mulher vai estragar a festa, mano. Massa foi rocha, achando que ia ganhar fácil, sem sujeira. Nossa, a mulher vai ganhar, velho. Nossa, que mentira, mano. A mulher vai ganhar ainda, mano. Nossa! Nossa, ficha de banana. Ficha de banana, a mulher virou, mano. Jockey, o Coringa, lindamente, de Angel. Monstruosa Angel, de Jockey, o Coringa. Barra suja. Respeito. Tinha de a rar. Lindo. Rápido. Ficha de banana. Não. Não. Estou. 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 Aiana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Round 4, fight! Mô, Angel, de novo, véi! Pô! 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 Round 5, fight! Pô! 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 BANANA DE PIJAMA, AMIGO! QUE CROSS SINISTRO, VEI! Esse CROSS foi sinistro, mano! A boneca é roubada! 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 Olha o jogo pressionando! E se derrubar ele, acaba? E se derrubar ele agora já era! A boneca é roubada! Salve Hernanes, estamos juntos Nossa, o Joke é verde demais Boa Cala a boca, Juan Já cansei de te matar sem infinito Igual eu queria Boa Boa É, as lutas, iori, iori, banana, ganha, tá vendo? Nossa, essa mulher é um cachorro na rua Boa Banana vai pressionando Ele não vai fugir, ela tem muita barra Ele não pode fugir Ele não pode fugir Boa 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 Ela é cabulosa Meu Deus, banana Meu Deus do céu Banana Meu Deus do céu Que que banana fez ali Ai, véi Hummm... Boa! Uau, FT-20 Banana já ganhou, se fosse... Mesmo que não é FT-20, FT-20 Banana já ganhou, mas é FT-25. Não tem vitória da parte dele ainda. Que isso, essa mulher? Que que é isso, essa mulher? Meu Deus, Banana, véi! Aí, aí essa alegria! Boa! Não podia farofar. Ele perdeu uma ficha de graça lá. Nossa, boa! Muita barra, 5 barra ainda, o Barofu, véi! Meu Deus, a Banana! A Banana, véi! A Banana, véi! Meu Deus, a Banana, meu Deus! Banana, meu Deus do céu! Banda, você não ganha de banana, não, Banda. Ganha, não. Meu Deus, essa mulher está virada, Nikei, gente. Olha isso. Nossa, pai. Meu Jesus Cristo, essa mulher, cara. Nossa, pai. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?